Música Ora bem vindos, estou de volta com mais uns vídeos a mostrar a potência deste mini PC que eu comprei recentemente Portanto quem segue o canal e viu que PS2 não se podia abusar muito na resolução porque dava quebras Está na hora de vermos o que é que acontece quando isto corre num computador com uma 2070 da Nvidia Portanto uma GTX 2070, este mini PC que vocês viram, que eu comprei, que tem uma 2070 Não é uma 2070 com overclock, não é uma 2070 super, não é uma 2070 Ti, é só uma 2070 Mas para a emulação é 1080p, isto arranca alcatrão Portanto já vos mostrei PSP a funcionar a 4 vezes e sem uma única quebra e com os graphics awesome Vamos ver PS2 no famoso Flatout 2 Porquê? Porque o Flatout 2 é o jogo que eu vos tenho dado sempre a mostrar E como vocês já viram que este jogo quando eu abusava no Unicotrophy na resolução isto dava quebras Não há nada melhor do que correr o mesmo jogo E vamos agora aumentar o power disto Volkan estava a uma vez, não é bebê? Então está bem, espera aí, eu já te vou atender a uma vez Esta resolução ficou um bocado estranha 3 vezes, porquê 1440? Isto passa os 1080p, será que isto vai arrebentar? Vamos ter que descobrir, vamos ter que descobrir, se não for agora eu vou abusar Nunca mais vou ter, se eu não configurar isto agora Que diabo, o que é isto? Ah, é isto Também, recomendado para mais de 3 cores Pois isto tem cores que morra Ai, o parta Porque isto é um i7 de nona geração Ou seja, eu antigamente tinha um i5 de quinta geração E agora passei para um i7 de nona geração Isto foi um salto brutal Muito sinceramente, este mini PC foi um achado Como eu já vos disse isto no site oficial Era brincadeira para 1700 paus Sites não oficiais de malta que vendem na Alemanha E malta que tem loja na FNAC Mas não é a FNAC E que as compras vêm da Alemanha Estavam a vender isto na casa dos 1200 E basicamente o que aconteceu foi que Eu fisguei isto por 650€ Já com 32GB de RAM E um SSD de 1TB Mais de 35€ de portes E portanto Se eu fosse comprar isto Novo Seria 1200 e tal Sem RAM e sem o SSD Portanto isto foi um negócio muito bom Que isso é que eu comprei Epa, e no geral Estou incanivelmente satisfeito Isto funciona impecável com o Windows Está a funcionar impecável com o Batsera E é aquilo que eu quero Eu quero ter uma máquina para meter debaixo do televisor E poder curtir Começámos este set de vídeos Com a brincadeira do Raspberry Pi Percebemos o limite do Raspberry Pi Depois eu saltei para o Mini PC Para o Mac Mini Era bastante mais potente que o Raspberry Pi Depois saltei para o EN 970 Era muito mais potente que o Mac Mini E agora saltei para este EN 7070 Que é Muito mais potente que o outro Porque o outro EN Era uma 960 com 2GB de RAM Isto é uma 2070 Com 8GB de RAM E muito sinceramente PS2 no emulador Quando corre bem Corre bem melhor do que a máquina original Porquê? Porque a máquina original Dá os gráficos interlaced E nós aqui temos os gráficos em modo progressivo Vejam bem estes gráficos abusados que isto tem Em que mal se conseguem ver A porras das Jagis É que tirando ali a porta Quase nem consigo ver Jagis em mais lado nenhum Isto ficou awesome E não ocorreu aqui milagre nenhum Quer dizer Não faço bem a ideia como é que ele está a fazer Os 1440p da altura Quando a resolução do televisor está metido para 1080p Mas acredito que Ele fez algum tipo de adaptação à imagem Pai, está a correr bem Não está a dar quebras Bem, quer dizer Eu também não estava a esperar que desse quebras Atenção Se isto desse quebras Eu ia provavelmente ficar chateado Portanto eu joguei este jogo durante muitos anos É o que eu vos posso dizer Tem serrilhados abusados É um facto Mas por outro lado No CRT A imagem me parece mais natural E a pixelização até é gira Mas entre jogar no CRT Ou jogar aqui Eu prefiro jogar aqui Nada contra as cenas retro Porque eu até tenho CRTs Como quem vê o meu canal já sabe Mas jogar PS2 com esta qualidade Isto é outro nível Um flat out 2 Não faz muito sentido Ah, fiz porcaria Não faz muito sentido jogar na PS2 Visto que existe versão do PC E de Xbox Portanto Isto é uma ROM Que eu vou nitidamente apagar Porque se eu tenho isto na Xbox Não faz sentido nenhum jogar aqui Mas para vocês verem como isto está espetacular 60 frames lock Gráficos muito bons E ainda posso aumentar mais O anisotrófico Isto de certeza Que não vai dar quebras E nem sequer está a dar erros De shattering Portanto Está muito bom A emulação disto está awesome E agora vamos Experimentar o mesmo jogo Na Xbox Porque desde o update Da V36 oficial E agora Eu estou na beta Mas foi a primeira beta Que saiu a seguir à V36 Vamos ver como é que isto corre Na Xbox Portanto Memorizem estes gráficos Ou depois de verem isto Puxem para trás E comparem isto Com a Xbox original Ok Vamos à Xbox O meu nível de satisfação Está brutal O facto de eu poder jogar estes jogos Todos Sem quebras malucas Está soberbo Portanto Flatout 2 Que opções é que eu tenho aqui Portanto já meti as 3 vezes Podemos mostrar o logo original Não tem muito mais Portanto Eu nem sequer tenho escolha Do render que eu vou usar Se é Vulcan Se é OpenGL Ele está a usar o OpenGL Aparece lá em cima As opções do emulador E depois desapareceram Se eu clicar no botão central Portanto No símbolo da Xbox No comando da Xbox One Ou da Xbox 360 Consigo aceder às opções do emulador Este emulador é configurável Dentro dos jogos Aqui está ele Portanto posso trocar de CD Posso vir aos settings E alterar tudo o que eu quiser O que é Brutal A nível de definição gráfica Está tal e qual Como a da PS2 Está muito bom Os loadings estão ainda mais rápidos Mas estranhamente Os jogos estão a dar todos em francês Quando eu estava Numa das versões malucas Betas da versão 36 E estava tudo em inglês Depois quando eu atualizei para a 36 Começou a dar em francês E agora está a dar em francês A mesma Ainda não descobri Como meter isto em inglês E este jogo É o mesmo jogo Que eu tenho Desde os primeiros vídeos Que eu vos mostrei Xbox a correr no Batocera Portanto Estamos a falar do jogo Que sempre deu em inglês E agora está a dar em francês Pá Não que eu me queira queixar muito Porque é assim O emulador está a funcionar Muito melhor do que o que funcionava antes Os gráficos estão muito melhores Do que o que estavam antes Tem menos erros gráficos Pá Não posso estar a queixar Só porque isto está em francês Mas Eu vou tentar descobrir Como meter isto em inglês Pá Porque eu Não gosto de jogar cenas em francês Este aqui já acelera com os gatilhos Em vez de ser com o A Porque a Xbox Estava sempre configurada Para acelerar com os gatilhos Nos jogos de carros Não está com quebras Não, não, não Tu consegues Ah, não consegui nada Deu barraca E aqui o A Em vez de ser acelerado Como era na PS2 É o turbo Portanto a nível de teclas Está muito melhor Se repararem As texturas Estão definitivamente Mais nítidas O Draw Distance Está melhor E eu não tive que andar aqui A mexer em nada assim Do outro mundo Estou a jogar muito pior Estou a olhar para os gráficos Para voltar a contar O que é que se está a passar Portanto estou a jogar De maneira pior Mas Dá para perceberem Que A versão de Xbox Mesmo Apesar de estarmos a correr No anulador Estava mais bem conseguida Que a versão de PS2 E eu gosto muito mais Deste jogo Porque o nível de suspensão Deste jogo É muito Caramba É muito mais abusado Do que o da PS2 Especialmente Quando jogamos Na estrada Em Alcatrão Queria ver se apanhava Mais carros Já está ali à frente Indireita Indireita Por lá Pumba Aqui vamos nós Aqui o caminho de Viseu Não 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 O gajo fugiu Sacana Ah Olha Aqueles Espetou-se numa árvore Eu ia-lhe mandar-me uma passa Mas o gajo Ficou sozinho Por ali Mas estes gajos Estão-se a suicidar Sozinhos Deixem-me dar-vos Umas passas Meu Acabou-me Deu tudo Toma Ah Não consegui Bolas 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 E mais fácil Tocarem na tecla Para desistirem De optar a fazer marcha atrás Perde-se menos tempo E depois Metemos turbo Quando o carro Está com pouca aceleração Mesmo no início Porque é para ganharmos Mais velocidade Saímos daqui Turbo Eu também me a jogar mal Mas já viram que isto está com 60 fps Pelados E estamos a jogar Xbox original Portanto Um emulador que É conhecido por nem sequer funcionar muito bem Mas está a funcionar Optimamente Está com o V5 como deve ser Está bruto Vamos saltar fora daqui E vamos a switch Posso-vos mostrar a Wii U Mas a Wii U não vai dar quebras Portanto vamos a switch E portanto o que é que eu fiz Obviamente corri o update Está nos portes aqui Corri isto Switch updater E portanto o vídeo anterior Ou há dois vídeos atrás Mas acho que era o anterior Em que temos aqui o switch updater Quer dizer que se este emulador For atualizado todos os meses Nós podemos atualizar os emuladores De switch todos os meses Todas as semanas Todos os dias Independentemente da versão do Batser O que muito sinceramente Era aquilo que deveria existir Para mais emuladores Como a PS Vita Switch E portanto Vamos volcã Vamos tentar meter Três vezes Três vezes é muito para a Carol Vamos meter duas vezes Mas provavelmente O três vezes vai funcionar Eu é que estou assim um bocadinho Não sei se isto vai ganhar alguma coisa ou não Eu não sou muito batido na emulação da Switch Mas podemos abusar aqui um bocadinho Algumas coisas Outra vezes Back Back Lança o Mario Kart 8 E não me digas que não funcionas Mario Kart Tu vais abolir Isso mesmo Temos ali o cursor do rato Que desapareceu Porque eu tenho o rato ativo Para quando é touch Portanto aqui está ele a abolir Apesar de aparecer ali Que é preciso tocar no L e no R Como eu escolhi Que quer usar O comando PRO Ele funciona clicando no A Mas na verdade é o B Pois Na Nintendo é a bola Para funcionar com isto Embora que na Switch verdadeira Dá para trocar esta opção Para caso eu poderia Ou deveria trocar esta opção Porque faz-me um bocadinho de confusão De ser avermelho a confirmar Continuo com as minhas definições de sempre Os gráficos estão super definidos O som parece-me um bocadinho mais baixo Ok Vamos meter aí uma pista mais complexa Será? Vamos meter uma pista mais complexa Já que na outra já sei que não há quebras de frames Vamos meter alguma coisa Se calhar um bocadinho mais à frente Ainda se notam um bocadinho os serrelhados Apesar que eu escolhi Para meter o dobro da resolução É pena Mas os serrelhados também só se notam A uma distância muito grande É lá Boa Boa E esta pista é maquiavélica Isto para jogar multiplayer Para estar sempre a cair lá para baixo E morrer Dá pica Portanto o que é que eu vou fazer Também à pala disto Uma vez que a Switch funciona Maravilhosamente bem Como vocês estão a ver Sem Falhei nas moedas Não prestei atenção Sem uma única quebra Não faz sentido Ter este jogo na Wii U E na Switch Porque a versão da Switch É mais atualizada Que a versão da Wii U Portanto Vamos é deitar fora A versão da Wii U E ficar com a versão da Switch Base Antes que aquilo Estou Está muito bacana Não vi Nem uma quebra Não está a fazer Erros De Shuttering Portanto Aquelas Quebras Sozinhas Que Não tem a ver Nem com a emulação Nem com o Poder da máquina Tem a ver Com Nada mais Nada menos Do que o cache Não está a fazer Esses erros Estamos a jogar Numa pista Relativamente Mais Avançada Embora que A nível De efeitos Gráficos Não me parece Nada de especial Até parece-me Bem mais simples Do que a primeira pista Ok Vocês viram O que é que aconteceu Não é? Tumba Então se calhar não Aquilo continuou a contar Como tenho ali Já estou em segundo Não Aquilo continuou a contar O percurso é o mesmo Oh meu amigo Toma Primeiro lugar Nem sei como é que a carapaça Vermelha não atinge Este gajo Portanto 60 fps A usarmos o dobro Da resolução E a usarmos Anti-Eliasing Vamos ver aqui as definições Portanto Off Vulkan Aqui o GASM Para NVIDIA Duas vezes a resolução Portanto Se este jogo Estava a funcionar Em 720p nativos Neste caso Ficaria Para 1440p Ou se fosse 1080p nativos Fica para 2160p Single window mode Não sei o que isto quer dizer Está no auto Mode texturas Pá Não uso Porquê? Porque isto Faz os gráficos Ficarem meio deformados Qualquer uma destas opções Então isto aqui É para usarmos menos resolução Com mais framerate Tendo em conta Que eu já conheço isto Desde o PC Isto e o DLS São nojos Inventaram isto Para não perderem tempo A otimizar jogos Portanto Eu meti este Vamos experimentar com este A ver se fica melhor As opções são simples Para nisso Outrofitar 4x Vamos meter 8 Vamos abusar Se está a funcionar Temos que abusar E vou meter a primeira pista Que Dá para perceber Que é bastante mais pesada Do que isto É Sim senhora Mario Kart 8 Eu já joguei mais vezes O Mario Kart 8 Aqui no emulador Do que na minha consola Verdadeira Onde eu costumo Jogar com os amigos Com Com o jogo Original Também Estás a brincar Um carro cor de rosa Então há paciência Esta é uma moto Vamos neste Pega este Bora Vamos à primeira pista De todas E vamos ver Como é que se porta A framerate E aí está ele Nos senta Vê-se Incligado Está cheio De erros gráficos Portanto Aquele modo De anti-aliasing Não funciona Muito bem Salta fora Do jogo Lindo Lindo Ok Amigo Vamos Para aqui Muito bem Mario Kart 8 Bora lá Vamos outra vez Às mesmas opções E aqui E aqui Emulação É uma coisa Engraçada Porque é assim Quando funciona bem Funciona melhor Que a máquina original Porque A Switch Tem muitas quebras Uma das Coisas Que eu hei de mostrar Aqui Há de ser O Bayonetta 3 Abelir aqui Bem melhor Do que na Switch Verdadeira Mas pronto Há de ficar Para outro vídeo Eu também tenho O Bayonetta 2 Abelir na Wii U Melhor Aliás Abelir no emulador Da Wii U Abelir melhor Do que a própria Wii U Puma Lembram-se que isto Antes tinha quebras Agora é Simplesmente Perfect Primeiro lugar Outra vez As primeiras pistas Também são Mais fáceis Para vetranos como eu Que tem todos os Mario Kart Alguma vez lançados Na vida Incluindo aquelas Versões feitas Por fãs Para a Wii Tipo Mario Black Edition Ou O que é o nome Daquilo Eu até tenho Versões Fanmade De New Super Mario Quanto mais Olha apanhar esta moeda Que era para mim Meu porco sujo Não há hipótese Este PC é muito mais potente Que o outro E está a funcionar De maneira Perfeita mesmo Pumba Carapaça vermelha Bem Está mesmo a Bolibã Para o meu amigo João Que há a vir a casa Levar na boca No Mario Kart O homem Que está sempre A culpar Os bónus De quem fica atrás Que manda carapaças Vermelhas E carapaças Azuis E raios elétricos Nos outros E está sempre A dizer que só Não ganha Por causa disso Porque ninguém Joga mais Do que ele No Mario Kart Mas a verdade É que Raras Foram as vezes Que alguma vez Vimos vão ganhar Portanto João Quando vires este vídeo Está na hora De te provares Em que és um bom jogador De Mario Kart Apareces cá em casa Para levares na boca Para tentares ganhar Era o que eu queria dizer Portanto Perfeito Este PC Em termos de emulação Vai deixar-me jogar Todos estes sistemas De forma perfeita Portanto Qualquer quebra Qualquer problema Que existe Em qualquer jogo Que eu teste Neste computador Daqui para a frente Será culpa Da emulação Do nível de emulação E não da máquina Portanto Noami 2 Deu perfeito Gamecube Dá perfeito PS2 Dá perfeito Xbox original Deu perfeito A Switch Está lá perfeito É a máquina Mais pesada Que temos aqui Para emular Eu e eu Já dava perfeito Antes no outro Está tudo A bombar Awesomely Portanto Nos próximos vídeos Já vou ter Que me dedicar A fazer outras coisas Em vez de estar Só a mostrar A capacidade Da máquina Mas o facto É que Para mim Isto valeu Todo o investimento Que eu fiz Este dinheiro Foi muito bem investido Vou jogar Vou jogar Tudo com Ótima qualidade Muito sinceramente Até prefiro jogar No emulador Da Switch Do que jogar Na minha Switch Verdadeira Porque sempre Que eu vou usar A Switch Aquilo nunca Tem bateria E Para quem tem Uma Switch Já sabe Que A Switch Gasta mais Eletricidade Do que aquilo Que carrega Portanto Eu às vezes Tenho a consola Ligada Está a dizer Que está a 100% Vou jogar E quando acabo De jogar Ela está Tipo a 80% Portanto Aqui no PC Nunca vou ter Esse tipo De problemas Nunca vou ter Aquele problema De Olha que eu quero jogar A Switch Agora Eu não tenho Bateria Tenho que deixar A Switch carregar Nunca vou ter isso Para não dizer Que a minha Switch É das primeiras É uma de 2018 E sofre Daquele eterno Problema De que Quando ligamos A eletricidade Para carregar E ela não tem Bateria Aquilo demora No mínimo Até ter Alguma Bateria Para poder Ligar A consola Tipo Para ir 20% Ou 30% E só depois De ligar A consola É que ela já Começa a carregar Como deve ser Só para terem Assim uma noção Portanto Eu sou A favor Da emulação Da Switch Especialmente Porque Não tenho Que comprar Uma versão OLED Para poder jogar Os jogos Com melhor Aspeto É só ligar Isto No meu Televisor OLED E tenho Frame rates Espetaculares Grafics Espetaculares Com anti-aliasing Espetacular Até à próxima Até a próxima